Auzico, né? E aí? Ale... Auzico, né? Dobře! Hej, hej! Jó? Jdeš sám, sám! Zkusit! Zkusit! Dobře! Dobře, jedem, jedem! Dobře, jedem! Nebudete jedná zkážet! Na úplnáku! Na úplnáku! Na úplnáku! Máň ty mě uznatímejš? Máň ty mě učnatímejš? Nebo člasti jsou zpátky? Je, měj těku! Boží! Nebo se těku! Nebo vení, nebo, nebo... Nebo se těku! Dobře... Zkusit! Maložíš sám! Kouží! Nadřudí! Kouží! Věci, věci! Kouží! Kouží! Sá! Na drživách! Na rokoji a kouží! Přesci! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não, não, não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tivésse, tivésse. Só um trezo. Tivésse. 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 Não, 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 não. É um pes. Víš co, o que se o uzdravil, já piquei sám, já piquei como umutná oitierba. Já já piquei, 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 15 chashas, 9 chashas 11 chashas Občesky Je to sám nějakým sám Fiquei rovendo! Mas o que nós temos que ir no chão? Vamos lá. Não, 15 anos. 15 anos, né? Mas o que tem aí? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Olha, olha! Olha! Olha, olha! Não, não tem que ir ao lado. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que é um erro. Seu que é um erro. Eu não queria que o que é um erro. Não queria que o que é. Mas eles se vêem. Mas eles estão no erro, porque eles não podem fazer nada. É isso que é um erro. Seu que é um erro. É um erro. Para o que é isso. Para o que é isso. . 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 Bom dia, bom dia. Aplausos Abre, não é só o time agora. Não, não é muito bem. Não, é muito bom. Eu tô e eu vejo. Não é muito bom. É, por aí, por aí. Obrigado, então a Você são um bom partido. Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia 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 Bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia De Daniel, número 17, e na hřiště chegou a hrát número 11, Holí Matiá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.